Saem dias bancárias, você tá ali no caixa eletrônico, faz o saque e o vagabundo tá ali de olho em você. Daqui a pouco, Carlos, a gente retorna aí com a Luciana, ela vai concluir a fala dela, dando aí as orientações ao telespectador que logicamente utiliza os serviços bancários. Pronto, o socorro do Hospital São José permanece fechado por tempo indeterminado. A repórter Euriana Bacelar foi até o local e traz mais informações. Cate Euriana, na tela. Tom Ribeiro, a situação é a seguinte. Há cinco dias, o pronto-socorro do Hospital São José está fechado, não atende a população. E lembrando que o Hospital São José faz parte da Santa Casa de Misericórdia aqui de Ilhéus. Ao meu lado está a Naide Silveira, que tem mais informações sobre esse problema. Ela que é coordenadora administrativa da Santa Casa. Naide, em primeiro lugar, qual foi o motivo, por que o pronto-socorro fechou as portas? O pronto-socorro fechou as portas porque os médicos, que foi quem pararam de trabalhar, porque não estavam recebendo há dois meses. A Secretaria de Saúde não fez o repasse e logo eles ficaram sabendo que não tinha data para receber esse dinheiro. E eles resolveram, então, parar de atender no pronto-socorro. E era a Secretaria de Saúde do município que fazia o pagamento desses médicos? Nós fizemos um TAC em 2005 com a Secretaria de Saúde, a Santa Casa, o Ministério Público e o Conselho Municipal. Mas a cada ano era reformado esse contrato. Esse ano, não sei por que motivo, a Secretaria não enviou para a gente o contrato. E agora, chegando esse secretário, tem pouco tempo aí, ele vem consertando algumas coisas da Secretaria, e ele viu que o contrato estava vencido e ele disse que não ia pagar um contrato vencido. Mas, nós fomos ontem a uma reunião com ele, fizemos, ele veio que os médicos trabalharam agosto e setembro, e os dias trabalhados, ele ficou de fazer o repasse, esse repasse agora para os médicos, nós estamos enviando para ele um documento da Santa Casa. Isso para pagar o que os médicos já trabalharam? Para pagar o que os médicos já trabalharam. E para o pronto-socorro reabrir? Para o pronto-socorro reabrir, vai ter que refazer o contrato. Esse contrato eles vão refazer na Secretaria, vão enviar para a gente, nós vamos aqui, o provedor vai assinar o contrato, e esse contrato vai para o Conselho Municipal, e o Conselho Municipal aprovando esse contrato, logo em seguida o pronto-socorro volta a abrir as suas portas. Tomara que isso aconteça o mais breve possível, mas qual o prejuízo para a população de Leos, do pronto-socorro está fechado já há cinco dias e deve ficar mais alguns dias fechado? O prejuízo é grande, principalmente para a Santa Casa, porque você sabe que do pronto-socorro gera o internamento para o hospital. Esses dias nós não temos internado pacientes, e esses pacientes estão sendo encaminhados para outros hospitais, estão sendo encaminhados para o regional, para a Cossi, São Jorge. É uma média de 150 pacientes dia de SUS. Eram atendidos? Eram atendidos. Você imagina você não atender? Que tipos de casos? Todos os casos clínicos, né? Infarto, pacientes com dores, casos clínicos. E nós atendemos aqui a parte clínica dos internamentos do SUS em pronto-socorro. Urgência e emergência clínica? É, urgência e emergência clínica, porque os outros hospitais, cada um tem o seu... Trauma, por exemplo, é no regional? Trauma no regional, na Cossi, não é aqui. Então, essa população que buscava esse atendimento aqui no pronto-socorro, está tendo que procurar outros hospitais? Está tendo que procurar outros hospitais, o regional. E agora, o seguinte, nós estamos dizendo o seguinte, o hospital, ele continua aberto suas portas, na sua totalidade, ele está funcionando, a cirurgia está funcionando, a UTI está funcionando, somente o pronto-socorro por esse motivo. Eu acho justo que os médicos, eles trabalharam, eles precisam de receber. Ok, obrigada pelas informações. Muito obrigado, eu quero agradecer a vocês por estar aqui com a gente, sempre, né, nos ajudando nessas informações. Tá bom, disponha. É isso aí, Tom Ribeiro. O pronto-socorro do Hospital São José permanece fechado já há cinco dias, e a gente espera que esse problema seja resolvido o mais depressa possível, com a Secretaria de Saúde, e que o pronto-atendimento volte a funcionar, que presta um serviço importantíssimo à população aqui de Lelos. com imagens de Isaac Góes, Auriana Bacelar, para o Alerta Total.